Ei menina, esse é meu corra do patrão, pra dar PT na menina, vai! Simbora! Vou ter um bar de muito louca, a fim de se envolver Tem 18 aninho, que vai acontecer Vou ter um bar de muito louca, a fim de se envolver Tem 18 aninho, que vai acontecer Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Mas foi um bar de muito louca, a fim de se envolver Tem 18 aninho, que vai acontecer Foi um bar de muito louca, a fim de se envolver Tem 18 aninho, que vai acontecer Vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, 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 PT Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai William, oi William Cruz, esse é forro padrão Bora meu parceiro Andrão, bora Fernando Vai descer as mãos de placa todo domingo Foi no mar, é muito louca Afim de se envolver Tem 18 aninhos que vai ter Foi no mar, é muito louca Afim de se envolver Tem 18 aninhos que vai acontecer Vai dar, PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar PT Lá você também é o patrão Vai, vai Isso é forro padrão Em nome de Lachonete do Gordão Localizado na Avenida da Indre Lava Jado do Peção Distribuidora Chapadão Valorado Guigo Variedade Sem Presente Seu patrão ao vivo Agência divulgou agora na Ilson Para Chico Gordão Ei menino Isso é forro do patrão ao vivo Sucesso no policia meu parceiro É lixo com pimenta Agora na pegada do patrão Vamos embora Uau E ela desce e empina pra mim E ela desce e eu gosto assim E ela desce e empina pra mim E ela desce e eu gosto assim E ela desce e empina pra mim E ela desce e eu gosto assim E ela desce e empina pra mim E ela desce e eu gosto assim Cheguei com atitude É vida de putão As mina Tô doida pra descer até o chão Eu não tô de brincadeira Mas tô com meu brinquedo Eu não tô nem aí Se meu patrão é guardaceiro Se quer bater de frente Pode vir que eu tô de boa Se prepara que hoje a bicha é da patroa Não fique triste, amor Hoje eu tô patrão Chama as galeguinhas pra descer no paredão E ela desce e empina pra mim E ela desce e eu gosto assim E ela desce e empina pra mim E ela desce e eu gosto assim E ela desce e empina pra mim E ela desce e eu gosto assim E ela desce e empina pra mim E ela desce e eu gosto assim E ela desce e pina pra mim E ela desce e pina pra mim E ela desce, eu gosto assim E ela desce, pina pra mim E ela desce, eu gosto assim Cheguei com atitude, minha vida é de putão As minas já tão doidas pra descer até o chão Eu não tô de brincadeira, mas tô com meu brinquedo Eu não tô nem aí se meu vizinho aguarda cedo Se quer bater de frente, pode vir que eu tô de boa Se prepare, que hoje a festa é da patroa Não fique triste amor, hoje eu tô padrão Chama as amiguinha pra descer no paredão E ela desce, pina pra mim E ela desce, eu gosto assim E ela desce, pina pra mim E ela desce, eu gosto assim E ela desce, pina pra mim E ela desce, eu gosto assim E ela desce, pina pra mim E ela desce, eu gosto assim E ela desce, pina pra mim E ela desce, pina pra mim E ela desce, pina pra mim Bora meu parceiro, Gê Moral Bora na Ilson, lá lá Meu parceiro, Gê Mocedês É de cara a mais, de cara a cara aí Bora meu parceiro, Gerson Cedês De Mugajair Bolota Divulgações Bandinho Cedês E Leonardo Cedês Cossário que divulga o patrão Nas redes sociais Vamos que vão Isso é forro, patrão maldito Ei menino Isso aqui é flautinho Vai ficar na sua mente Aperta o bloco E a flauta o momento que mexe com a mente E tá presente A novinha salinhante Fica loucura, se joga pra frente E a flauta o momento que mexe com a gente Que tá presente A novinha salinhante Fica loucura, se joga pra frente Vai com o bombom, tatá Vem com o bombom, tatá Mexe o bombom, tatá, tatá Mexe o bombom, tatá Vem com o bombom, tatá Vai com o bombom, tatá, tatá Vai até que treme o bombom, tatá Mexe o bombom, tatá Desce o bombom, tatá, tatá Vai com o bombom, tatá Vem com o bombom, tatá Mexe o bombom, tatá, tatá Isso é forro, patrão Em nome de Kiko Aradagues, Lanchonete do botão Abaixado no pezão, distribuidora chamadão E é praticamente o momento que mexe com a mente E tem presente a novinha saliente Fica loucura se joga pra frente E é praticamente o momento que mexe com a mente E tem presente a novinha saliente Fica loucura se joga pra frente Vai com o bumbum, tá, tá, mexe o bumbum, tá, tá Desce o bumbum, tá, 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 tá Vai com o bumbum, tá, tá, vem com o bumbum, tá, tá Treme o bumbum, tá, tá, tá Olha que mexe o bumbum, tá, tá Vem com o bumbum, tá, tá, desce o bumbum, tá, tá, tá Vai com o bumbum, tá, tá, vem com o bumbum, tá, tá Desce o bumbum, tá, 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 tá Acima a hora! E não me dá chance a divulgar para aí os faras de maral Já sou o Cedês, bora no Cedês, pandinho Cedês Bora meu lado, Cedês, já tá alegre Bora meu parceiro, diga, mana Bora meu parceiro, já vai Cedês, meu forro do padrão ao vivo Vai descendo, filha Descendo como o bumbum, tá, tá Apertora e não! Ei, filha Vem pra cá, seu patrão, a sua música é nova Vem brazar comigo, a sua música é boa Esse é o forro do padrão ao vivo Senhora nega! Olha que se juntou com a amiga aí Foi lá pra casa, abre a geladeira, desce a catuaba Depois de uns cortes, ela ficou animada Fiquei sabendo que você tá malcriada, então para E já pode ficar pelada e não repara E a casa tá logo salva Se tá travada no meu som é lá de estrada Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquema é a que vai embrazando Simão! Vai embrazando Seu patrão maldito Vai embrazando Vai embrazando As caminhões bateras Vai! E não tem que ir no paridade Lachogaste do bordão Abrajado no peção Distribui cora chacadão Simão! Olha que se juntou com a amiga aí Foi lá pra casa, foi lá pra geladeira Oito é cerca doaba Depois de uns cortes, ela ficou animada Fiquei sabendo que você tá malcriada, então para Stop! Uh! Então repara E a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som é lá de estrada Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquema é a que vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Sucesso redator Novo seu patrão Vivo! Bora meu parceiro de Gamalha Chico ou Cdx? Agência divulgadora da Ilse Para de Moral Jackson ou Cdx? Paulano ou Cdx? Para a pontinha divulgações Meu parceiro do meu lado Cdx? Jota Lega Galera que divulga o patrão Nas redes sociais Ô senhora! Uou! Tchau! Tchau! Tchau!